Framboesa, vamos saborear umas framboesas, bem pretinho, o pézinho está carregado, o pé é esse aqui, aqui tem o caulezinho meio esbranquiçado, de forma esses pêndulos, esses cachos assim, olha só a coisa mais linda, frutas vermelhas combatem os radicais livres, os radicais livres são responsáveis por um monte de doenças. Então esse aqui é o pé de framboesa, para quem não conhece, aqui eu tenho uma outra variedade também, que ela não é preta, ela fica assim, vermelhinha. Aquela cor ali no meu dedo ali é da framboesa, essa aqui é boa também, vamos comer mais, comer mais, quem quer. Comentem, entrem no canal, no vídeo aí, vocês tem também, conhecem a framboesa? Tem uma outra variedade, tem a moda também, tem pé de amora também, muito semelhante. Isso aqui é uma maravilha, esse negócio aqui, isso aqui é para a saúde da pele contra o envelhecimento precoce, as frutas vermelhas são o melhor remédio que tem contra o envelhecimento precoce. Para quem não sabe, eu vou dar dica aí, tudo que tem em cor, frutas vermelhas, pode abusar, essa minha aqui é a vantagem dela, é que não tem nenhum agrotóxico, isso que é o bom, olha só. Que maravilha, então tá, valeu, obrigado aí a todos que estão assistindo aí no canal, inscrevam-se que não é inscrito aí, dão seu like, compartilhe o vídeo, fazer nosso canal aí crescer, tá bom? Muito obrigado aí, valeu.